E aí, gente, como vai? Tudo bom? É aqui o José do canal Gênio do Trader. Gente, eu vou mostrar para vocês hoje o que é uma combinação de indicadores que dão o resultado até o 90% de acerto. Então, vamos começar por o Parabolic SAR. O Parabolic SAR é um indicador que nunca para. SAR significa Stop and Reversal. Então, ele é utilizado como, digamos, generador de sinais de entrada, de saída. E em caso que você está fazendo questão de trading, digamos, um pouco a largo prazo, você pode utilizar ele também como Stop Loss. Por outro lado, a gente vai utilizar também o outro indicador do WMA. Tem três tipos diferentes de Moving Average. Tem o SMA, o MA e o WMA. Hoje, a gente vai utilizar com essa combinação aí, o WMA. Ele mostra para nós claramente a tendência. Então, o Moving Average, se o mercado está por em cima da linha verde, obviamente, ele vai com a tendência alcista. Se ele está por embaixo da linha verde, significa que ele começa o que é uma ou vai com a tendência bearish ou para embaixo. É um indicador o qual a gente pode utilizar muito bem com o Parabolic, justamente. O terceiro é o MACD. Eu já fiz o que foi um vídeo falando um pouco mais em detalhes, sim? Como funciona ele, o qual tem quatro elementos. Tem uma linha verde, uma linha vermelha, tem a linha de zero e tem o Instagram, que são as linhas azul, que mostra para nós justamente a agressividade do mercado. Sim? Então, a gente combinando esses três tipos de indicador, vamos ter o resultado que você vai ver hoje. Sim? Antes de continuar, se gostar do vídeo, não esqueça de se inscrever. Sim? Muito bom. Aqui vamos esperar até ele fechar o que é o movimento. Esses três movimentos que a gente fez no que é no euro e o aldeia. Que é justamente o dólar australiano. Beleza. Gente, por outro lado, eu quero mostrar para vocês. Acabo de abrir o que é o mercado dos Estados Unidos e você vai gostar dessa estratégia, sim? Como você pode ver aqui, ele acabou de abrir com o gap ausista. Sim? Muito bom. A gente vai abrir, que são operações de cinco minutos. Vamos aqui para a Apple. Muito bom. Cinco minutos. BMW é da Alemanha? Não. Vamos aqui para a Boeing. Bum. Coca-Cola. Não deixa ele a cinco minutos. Somente a quinze minutos é muito. Google. Bum. Ok. IBM, que eu uso os computadores. Mastercard. Opa, aqui a gente tem que abrir de cinco minutos. Muito bom. Problema não. Vou fechar uma operação aqui. McDonald's. Não deixa ele a cinco minutos, tampouco. Meta, que é Facebook. WhatsApp. Cinco minutos. Bum. Beleza. Vamos aqui. Netflix. Cinco minutos. Bum. Também. Devia. Um. Que está perdendo o que é o Instagram aqui embaixo. Vamos ao Starbucks. Também está perdendo um pouco de força. Tesla. Ok. Visa. Muito bom. Gente, você pode ver aqui que o mercado está por em cima do moving average. O parabólico está fazendo o que são as linhas de embaixo. E também o que o MACG também mostrou aqui o cruzamento da linha vermelha. Por em cima. Verde, perdão. Por em cima da linha vermelha. Que a gente pode ver. Vamos botar aqui. O resultado do momento vai indo tudo positivo. Como a gente está esperando. Beleza. Vou mostrar para vocês como lucrar em cinco minutos. Sim? Muito bom. Gente, temos aqui um canal Gênio Trader Família. Estou botando diariamente as notícias mais importantes. Sei que vai ter durante o dia. Estou botando também, por exemplo, notícias de como o resultado de diferentes moedas. O que faz muito mais fácil. Para você poder escolher que par de moedas você vai fazer trading. Muito bom. Aqui você pode ver o resultado. Fechado. Beleza. Aqui você pode comprovar o 90% de acerto. Conclusão. O que a gente tem? A gente tem aqui 13 movimentos de R$100 cada um. O qual é uma inversão de R$1.300. Tem o que são 10 operações positivas. O qual são o lucro de R$812. E tem o que é três operações. Basicamente que eles saíram em negativo. Sim? Tudo bom. O qual faz o que é um lucro de R$1.075 em cinco minutos. Então, gente. Se tem algum tipo de pergunta. Pode me escrever aqui embaixo do vídeo. Pode me contactar diretamente no que é no Telegram. Gênio do Trader. Sei que eu já vou estar contactando diretamente. Perfeito? Então, se gostou do vídeo. Bota um like. Não esqueça de se inscrever. Boa sorte no seu trading. E até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.